Eu vou mostrar agora uma técnica que você precisa aprender antes de querer atacar o Roca adversário. E para isso eu vou mostrar uma partida de um jogador bem conhecido aqui no Brasil, o grande mestre Everaldo Matsura. Eu conheço Everaldo, grande mestre, bicampeão brasileiro, inclusive uma vez por mês eu trago ele para dar uma aula exclusiva para os meus alunos. Então, uma presença ilustre nas nossas aulas. E dê uma olhada nessa partida que ele jogou, essa aqui é uma partida dele um pouco mais antiga, de 88, jogando contra o Ricardo. O Ricardo é mestre feed. E aqui vem de uma siciliana, começou aqui como se fosse uma, poderia entrar numa nádio, tem várias variantes da siciliana. E o Ricardo jogou aqui cavalo c6 que entra na linha da siciliana clássica. E o bispo g5, e6 e dama d2, que é uma linha bem ativa, porque aqui o jogador de brancas, o Everaldo, busca aqui um Roque longo. E o bispo g7, Roque longo, Roque curto. E aqui ele faz um lance bem interessante, que é o lance cavalo b3, que evita as trocas e começa a aumentar a pressão aqui no ponto d6. Veio dama b6, ele jogou aqui f3 e fica muito parecido, essa posição, com o ataque inglês. Pra quem já joga lá na Eiderf, né, conhece muito bem a posição, fica f3, z4 e começa os avanços aqui, h4, g4 e começa um ataque muito forte. Veio torre d8, veio b3, veio dama c2 e jogou aqui dama f2. Tem que ter lances, sim, bem naturais pra esse tipo de posição. Vou colocar o d7, veio g4, a6 veio g5. E olha só o avalanche de peões acontecendo aqui. b5, veio h4 e depois de torre d8, veio h5. Veja bem, é uma posição que as pretas fez o correto na partida, né. As pretas não mexeram aqui os peões, né. Por exemplo, se nessa posição as pretas tivessem algum momento, né, quando o Everaldo começou a avançar, jogar um lance com uma... Por exemplo, aqui, só uma h6, né. A h6 só acelera o ataque, porque agora g5 já tá acontecendo um ataque muito rápido. Né, em apenas aí dois lances o ataque chega. Agora, se as pretas não fazem nada, pro ataque chegar, vai ter que chegar em g6. Pra isso vão ser um lance, dois lances, três lances, quatro lances. Então, olha só como que um avanço de peão, que parece tão simples, faz com que o ataque que chegaria em dois lances se torne em quatro lances. Vem aqui a6, e jogou g5, g5, h4, d8 e h5. E veio aqui cavalo e 5. Esse aqui é um aumento muito interessante da partida. Aqui jogam as brancas, e tem um lance muito interessante pra se fazer aqui, pra aproveitar o ataque que tá surgindo na posição. Que lance você faria aqui de brancas? A senhora é que você começa a fazer todos os avanços, né, a posição tá ficando muito boa pras brancas pra atacar. Claro que as pretas também tem as suas vantagens na ala da dama, mas precisamos aí seguir essa posição. Fazer de brancas essa posição nesse momento. Fazer de brancas É um momento bem interessante. Pra você parar de brancas, né. E esse aqui é um detalhe, que às vezes, nem sempre você vai pegar na máquina e vai falar que é o melhor lance da posição. Até que eu vou mostrar a terceira partida de hoje, ela vai ter o mesmo tema. Mas, geralmente, quando a gente consegue avançar os peões, a gente precisa quebrar e abrir essa posição. Por isso o lance G6. É um lance que tem que ser considerado aqui. Quando você joga G6, você abre mão do material. Porque provavelmente nas trocas você perde material aqui. E você começa a olhar pra outro fator no tabuleiro. Que é a questão de abrir a posição. Então, dessa forma aqui, é o jeito ideal de você abrir e fazer alguma posição. Mas, damos olhado aqui. Pra isso acontecer, são muitos lances, né. Por isso que muitas vezes você perde quando o adversário avança a peões. Às vezes você já tenha feito algum avanço antes, que facilitou a vida do adversário. Ou, às vezes, você não está sabendo contra-atacar, né. Tanto um lado quanto o outro, né. Em situações, eu trabalho dentro do treinamento pra resolver isso. Quando acontece uma dificuldade dessa com algum aluno. E, geralmente, quando os alunos têm dificuldade, mandam partidas desse tipo pra uma mentoria. A gente consegue ver e saber o momento que ele errou. Pra não acontecer novamente. Nesse caso aqui, na partida do Everaldo. Veio R por G6. Ele jogou Bispo H3, ameaçando agora Bispo por Peão. Jogou o Cavalo F8. Ele seguiu o ataque, jogou aqui F4. Essa no Cavalo. Cavalo C4. Ele tomou aqui em G6. Nessa posição, as pretas deveriam ter feito aqui Cavalo por G6 e seguir a posição normalmente. Mas, as pretas aqui decidiram fazer um lance diferente. Jogaram aqui B4. Permitindo, então, Peão Captura. E, de novo, o lance RH8. Com essa ideia, fazendo o que eu mostrei no começo dessa aula, né? O famoso peão-camaleão. Aquele peão que esconde o rei, né? O detalhe é que aqui tem algumas ideias muito interessantes. Talvez eu olharia pra essa posição e falaria, poxa, eu não tenho como atacar o rei das pretas aqui, né? O rei das pretas ficou muito defendido. Porque eu preciso tirar ele daqui pra passar no peão. Mas o que não te contaram é que você não precisa passar esse peão e ficar com a peça que está lá. Tem algumas ideias bem originais. Uma delas foi essa aqui, que essa partida do Everaldo é muito legal. Porque eu conheci essa partida antes, eu vou mostrar uma partida que eu joguei depois. Aqui ele jogou o Bispo D4. Esse lance aqui é muito bom mesmo. Porque depois de Bispo D4, o jogador de pretas, ele precisa... Percebeu o que está acontecendo aqui? Ele jogou aqui B por C3, tentando um ganho material. Mas nesse momento, novamente, vão jogar as brancas. E aqui tem uma sequência muito, muito bonita. Não é um lance fácil de fazer. Porque vai envolver uma série aqui de sacrifícios na posição. Você pode depois pausar o Bispo e tentar calcular o lance que vai acontecer aqui. Mas é uma sequência que vale a pena e merece ser calculada. É uma das partidas mais bonitas aí que eu já vi do Everaldo quando ele compartilhou. Porque nesse momento aqui, você pode considerar uma ideia muito original. Que é a seguinte. Eu quero, em algum momento, avançar esse peão aqui e gerar dama. Só que vai ser muito difícil eu fazer isso. Sendo que eu preciso tirar o rei adversário daqui e depois promover o peão. Toda vez que eu tirar alguma peça para promover, o rei volta. Então, parece que está fácil de você promover um peão nessa posição. Mas surge a ideia de você conseguir tirar esses dois peões daqui de uma maneira forçada. Se você tirar esses dois peões daí, o rei adversário vai ficar muito, muito exposto. Permitindo aí alguns ataques. Então, eu falei que aquela técnica do peão cavaleão é uma técnica que você pode usar. Mas que tem algumas maneiras bem legais de resolver. E nessa partida, o Everaldo mandou o Bispo por G7. Veio rei por G7. E aqui ele promoveu dama. Só lances forçados. E depois que o rei captura, dá uma olhada no que aconteceu. Saíram todas as defesas aqui em volta do rei adversário. O que permitiu que ele jogasse Bispo por E6. E depois de rei de G7 e torre de G1, o jogador abandonou aqui a posição de pretos. Fica uma posição bem difícil. Vai ter uma sequência de mate muito em breve. Ou no mínimo vai perder muito material. Logo, logo, o rei vai ter que sair para F6. Acredito que aqui deve ter ideias de, por exemplo, cheque. Dama entrando aqui. A posição está ficando bem complicada. Talvez o único lance seja esse. O que já seria mate. A posição não tem muito o que fazer de pretos aqui. Olha que bela partida. Que bela ideia. E dá uma olhada como que é possível. Seguir um ataque, mesmo as pretas estarem fazendo certo aqui. Mantendo o controle da posição. Um momento que eu acho que teve talvez uma falha. Que poderia seguir aqui com o cavalo por G6. Seria uma outra posição. Uma maneira bem diferente de seguir. Tchau. 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 Tchau.